Você matou o meu irmão, então te mando papo reto Por isso você morreu olhando seu próprio reflexo Que patete, nem sei o que te dizer É o Lua número um, primeiro a se fudir Quem acha que vai me vencer? Esse é o seu verso de segunda Cê manda o sangue, eu aproveito Fio ele na sua bruta Em vez de seu vendaval, meu sangue é especial Pode vir a porra toda que cês vai tomar um pão